E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, vamos fazer um experimento interessante utilizando uma vela. Para isso, você pode criar uma bacia utilizando um papelão, por exemplo. Basta você dobrar as bordas dela e colar com fita adesiva. Após isso, coloque uma toalha de plástico ou algo que não deixe a água vazar e encha essa bacia. Coloque mais ou menos 3 quartos de altura de água. Agora, pegue uma lata e coloque uma fita adesiva desse jeito que estou colocando, lacrie-la. E claro, tome muito cuidado, porque geralmente as latas têm algumas partes que podem cortar. O ideal é utilizar luvas de proteção. Após isso, corte uma parte dela, como está sendo indicada neste vídeo, e isso vai permitir que o ar quente escape dela. Vamos lá, então. Vamos supor que aqui essa bolinha seja a Joana e que ela more do lado esquerdo do rio e queira ir na festa de seus amigos, Lucas, João e Marcos. Vai ser uma festa bem legal, tá? E por causa disso, eles estão muito animados, querem fazer uma noite inesquecível. E com isso, falam para a Joana. Vamos lá, dê um jeito. Mas, por favor, não falte a festa. Vai ser muito legal. Mas, do outro lado, a Joana, apesar de estar muito empolgada para ir e se divertir, não quer entrar na água. Ou seja, ela precisa encontrar uma maneira de atravessar o rio e ir para a festa com seus amigos. Então, ela para, pensa e vê que ela tem uma vela e uma lata, uma lata de refrigerante comum. Mas, ela observa que a lata pegou um pouco de água. Por isso, ela seca a lata e observa que, talvez, ela consiga atravessar o rio com aqueles itens. Basicamente, o que ela faz é pegar uma vela e colocar dentro da lata e vai tentar se mover com isso. Mas, será que com isso, a Joana vai conseguir atravessar o rio e ver seus amigos? Se ela acende a vela, o que acontece? Isso vai liberar um pouco de energia química potencial. E essa energia vai se transformar em energia cinética que está saindo na forma de calor. Esse calor, basicamente, está fazendo com que o ar dentro da vela se expanda. E, com isso, a Joana vai aproveitar esse momento e entrar no barco. e ver se a vela tem força o suficiente para puxá-la através do lago. Parece que está dando certo, né? A Joana está conseguindo se mover. O que está acontecendo aqui é que o ar frio está entrando pela abertura da lata e sendo aquecido pela vela. Com isso, o ar quente se expande empurrando a lata térmica. Ou seja, o ar bate na parte de trás da lata e volta, fazendo ela andar. Ou seja, a Joana consegue atravessar o rio, encontrar seus amigos, ir à festa e se divertir bastante. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Liarachten! 93 0 83 0 Obrigado.